Aperta pra tirar foto Aperta pra tirar foto Aonde que eu aperto isso aqui? Aperta, jurei, tá gravando Tu não inventou Eita, eita, vai, vai Espera aí, deixa eu fazer, dá uma bicha pesada do cão Calma aí, eita, vamos sair da H tudo aqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá gravando, tá gravando A gente fez o câncer do web Música Música Dá um rô pro canal, né, oi gente Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem, tá com a minha camisa, tô cadendo, ó pai Ficou um charme, não foi? Fui Música De novo? E aí gente, começando mais um vídeo no canal Combina mais, combina melhor, né, vamos supor Vocês viram no começo, tá aí, com a minha camisa bem linda Não, bota não, bota não, é porque ela, só, quer que tá vestindo minha roupa, também eu vestindo uma dela aí Só pra tirar a onda Só pra tirar a onda mesmo Vamos lá gente, hoje é o vídeo de? Gente, hoje o vídeo é Fato também, só eu que falo dos vídeos Eu esqueci o vídeo que é É o que? Um pouco de nós gente, a gente vai falar hoje Um pouquinho Um pouco de nós, pra vocês conhecerem nós, mas um pouquinho Um pouquinho É, tá Vai começando Gente Eu nasci em Passíria, Pernambuco Tu Eu nasci em São Paulo Foi no ironia do destino Vim para em Passíria Eu nasci em São Paulo mesmo, gente É paulistana Nasci em São Paulo, em Osasco Estar na clínica Oswaldo Cruz Dia 23 de agosto De 1980 E seis parentes Mas realmente por aí Nesses anos ainda Nesses meios Eu nasci Vamos lá Bom gente Eu tenho 19 anos Completo no dia 5 de janeiro De dois De dois mil e vinte E é eu que não sei a data do nascimento Tá vendo como é que é a situação? Eu completando agora, né? É, eu tenho 33 A idade de Cristo Já pode morrer já Já pode capotar 33 já vivi demais A gente só Estamos juntas Há mais ou menos Quase três anos No Buruçu todo Quase três anos Quase três anos A gente criou esse canal Gente Não sei se vocês viram Já foram lá Num Sopro Não sei o que Do canal Que tá em 2017 Mas esse canal Não foi Assim, né? Então começou a postar vídeo Em 2017 A gente Foi a minha conta Que eu criei No Google, entendeu? Eu criei No Play Store Mas não é só Pro canal Que a gente já falava A gente tá até hoje A gente já falava um pouco Da gente Então Nada a ver? Então Tem sim Bora gente Vai Falar quando era menina Comia bosta Alguma coisa assim, né? Gente Eu já peguei Posta com a mão Que eu me apelou E eu que já comi Já comi bosta? Já comi Já comi Já comi Bojita Eu era moleca, porra Eu cagava direto Ah, pra ir com miolo também? Não Eu cagava direto de noite Eu morava num sítio, gente Aí minha mãe No outro dia Ia varrer debaixo da cama Vinha um monte Tolos de merda, né? E eu cagava Eu cagava Pegava Eu cagava Pegava com pano E jogava debaixo da cama Um dia ela pegou Mandou eu pegar com a mão E jogar fora Chegando Parece que cagaram, hein? Ah, valeu Parece que cagaram, hein? Tá vendo? Acabado é que É sempre um ensino Ensina Ensina Eu já morei em dois sítios, gente Tá? Eu morei no maior de sítio Eu morei em Cacilinha Mora em que sítio? Batinha Batinha Quando era pequena Eu via ela A gente se falou Ela não gosta de criança De menina pequena, né? Acho que ela falava Essa menina chata Não sei o que comigo Gosto mais de menino Porque menino é mais Mais Mas eu gosto de menina também Porque jogava bola Porque menino é mais Tão bonitinho Mas menina é muito chata Não vou muito chegar Ela morava num sítio Plantava essas coisas De milho Essas coisas Não, eu plantava não Já nascia lá Não plantava não É tabacudã Não nascia Chegados É da roça mesmo A gente é da roça A gente é meio matuta E a gente ainda mora num sítio E a gente é daquele tempo antigo ainda Bravo A gente mora no chão do mulato No chão do mulato Passira, Pernambuco, gente Você procura aí Eu acho que vai ter Eu não sei Mas cadê do projeto Pera aí Eu não sei se vai ter No mapa Passira Mas se tiver no mapa Vocês procuram Passira, Pernambuco Brasil Acho que tem não no mapa não Porque a cidade é onde Já pediu as voltas Maria É, porque a menina diz Eu não sei nem onde é Passira, não Eu digo É por nem saber É muito longe de onde vocês vão Essa cidade da gente A gente tem aquela Cidade que nem Zélezindique Termina no rixo Na rinchada dos rumentos E tá escrito atrás O voto de sempre Mesma coisinha Zélezindique Que nem cidade Hoje assistiu Praça Nossa Um dia desse, né Eu não sei se vocês viram O programa Que o menino disse Que a avó dele Tava com problema no prequim Mas eu ri tanto Até eu ainda tô rindo ainda Que esse negócio De problema no prequim Olha, vai É não Isso aqui é uma máquina fotográfica O moleque Que pega e desceram o celular Aí ela magou A semana toda Esse negócio de problema no prequim E eu peguei Quando as meninas passaram Eu digo Quando as meninas passaram Eu digo Minha, tá com problema no prequim Até com ela mesmo Peguei essa mania Desculpa as crianças Que tão aí Mas todo mundo sabe Que é um prequim Ou não sabe Não Não Priquim é um bichinho Ela tá com problema no prequim Você pode tá também É o bichinho Que bichinho é esse? Um bichinho cabeludo Ai, meu Deus Mas a gente não faz um vídeo Pra falar de prequim Eu não vou com um vídeo Pra falar da gente Ai, gente Eu vou morrer Calma Já falei do problema do prequim Ela tá rindo mesmo Pegadinha Eu vou admitir, né? Não, quando eu boto Pra fazer palhaçada Eu sou palhaçada Eu não falo mais Mas na moral Aí Ele falando que a vó dele Tá com problema no prequim Botou o vinagre Botou o vinagre na Antiquita da ré Abriu a priquita da ré E botou o vinagre dentro Coitado Porque essa véia não sofreu, hein? Mas vamos esquecer Vamos lá Pronto Pronto Aí a gente mora aqui Ela mora na casa da mãe dela Lá em cima Eu moro aqui Eu gosto de música É Tipo, música aquelas Música eletrônica mesmo Música de dor Eu gosto de funk Swingueira Pop A gente nas músicas Mas eu gosto de internacional Tradução Entendeu? Canta aí um trechinho Sim, eu vou fazer um vídeo Gravando aí Bota aí Se tiver dez pessoas Dez Dez inscritos Mandando Eu cantar internacional Eu canto Dez ou dez? Só um trechinho Pra deixar a curiosidade Aí Vou começar, hein? Música de dor Vou cantar aquela Música de dor Vai, sério Deixa eu cantar, pô Olha aquela Música de dor 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 Para, tá sem fio Música de dor Para, poxa Na moral, para Se for pra fazer palhaçada Eu faço E tu serve sua palhaça Aí eu era pra ter Aí tá fugindo o assunto Sim Fala mais, minha filha Eu tenho 1,59m por aí Ela tem 1,53m Ah, o que tu tem 1,59m Eu tenho 1,59m E olha que tem 1,53m Eu tenho 1,58m por aí E olha, e da onde? Olha o tamanho do teu Tu é um centímetro A maior do que eu Olha o tamanho da gente, ó Máia É, tu crescesse mais um pouquinho Porque é invisível Foi Vai, Máia Conta mais Com o que? Sim, eu já disse que a gente mora no sítio, né? Gente A gente tem uma casa aqui, né? Que essa casa sobe mais dentro do que for Clareia aqui, clareia aqui Bota, bota O jeito é o que tem dentro da casa da reta Bota aqui, seu paludu Olha, isso aqui, minha gente Não segura, porra, nenhuma Que cai água toda dentro de casa Isso aí foi tudo isso Deve, gente A gente teve mais cachaça do que tudo na vida Não E eu não vou beber não Gente, vocês crianças aí Você não pode beber, tá? Bebam Bebam, bebam Bebam água Bebam suco Entenderam? Agora depois de 10 anos Bebam cachaça Pitug, ideia Meta a cara na cachaça E morra de cirrose Ah, Maria Tá arrependido É, porque quem bebe Vai morrer de cirrose O que a gente mais gosta de fazer No nosso dia a dia Calma Trabalhar Que só faz trabalhar Não faz outra coisa Não, a gente gosta Eu não gosto de trabalhar Trabalhar porque tem que trabalhar Mas não gosto O que a gente faz no dia a dia é Primeira coisa A gente se levanta Segundo Abre o olho Não, primeiro abre o olho Depois levanta Depois com alguns dentes Depois toma banho Depois Ah, ao invés de não tomar banho Vai assim mesmo Vai trabalhar Aí depois chega lá No trabalho Daqui meia hora Ela liga Manda coxinha pra eu Vou levar coxinha Daqui mais meia hora Coxinha de novo E assim vai Aí quando vem Chega Dá um prato E costura que ela come Então, comer Ela só gosta de comer A gente gosta de ir pra um bar Gente A gente tem um bar Que é nossa Nossa barzinha Que a gente gosta Que é em uma cidade Aí, salgadinho Que tem gente Que assiste nós Aí, salgadinho A gente gosta do bar Tô brincando É engraçado Vamos lá Sim, o que a gente gosta É pescar Que nem vocês sabem Que só tem pescaria No canal A gente adora pescar É A gente tava na festa De salgadinho A gente vê A gente viu o rio Mas a gente vai Bora, Mestre Gravar um vídeo aqui Vem pra cá Vem, não Passa direto É Todo mundo aqui É fofinho A gente tem dois cachorras Pra quem não sabe Três E eu sou o quê? Não temos nenhum gato Temos um gato sim Mas o gato foi-se embora Porque cagava demais Ô gato do crente Tem uns gatinhos Mas ele Mas se for por merda A gente tem que botar A pretinha fora Muito bem A pretinha caga Que só o cão Ela já foi Vocês notaram Que esse vídeo todo Só foi falando em bosta Ela é bastante viajada Gente, já viajou Já viajou Não saiu do Pernambuco Nem, mas viajou Mentira Eu nunca viajei Só fui pra Limoeiro Aqui, ó E a pulso Só fui pra Limoeiro Pra Recife Pra Juazeiro Fui umas 10 vezes Só pra Juazeiro E esse ano Eu vou de novo Se Deus quiser Primeiramente Deus E bom, gente Eu gosto de viajar Principalmente de moto Na Chinairai Só assim Viajando no meio do mundo E vamos lá Todo mundo que tá vendo a gente Tá mandando a gente Manda beijo Manda beijo Manda beijo Não tem como mandar beijo Pra todo mundo não, minha gente Senão a gente vai sair Beijando todo mundo Beijo pra todo mundo Beijo pra todo mundo Porque se for botar Cada um é muito fã Da gente agora Menino De maio Alcançar mais de 2 mil inscritos Gente, ele quer agradecer Ao 2K Ao trapaçado assim Menino foi assim Mas também me lascaram Menino Para, menino Pode detonar mais Me detona mesmo De que eu sou bandida Que eu não presto Que eu adoro Mas vocês falam Chamar o canal Viu? A gente chegou a 2 mil Pode botar pra lascar nevo A gente tá chegando a 3 mil pessoas A gente quer agradecer, tá? Do fundo do nosso coracisco É muito gratificante Isso, né? Olha o pior que eu soube A gente Uma pobre lascada Feita a gente Pobre não Pobre é o diabo No interior Lascada A gente é as únicas Em parceira Que tá com o canal alto Eu acho que tem gente aqui Que tem muitos canais Que nem por aqui Tem 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 muita gente que tem Mas que subiu Que nem a gente Acho que as únicas Lésbicas Assim Em parceira Que Assim, pelo menos 2 mil pessoas É nóis E aí tá pronto Tá? Isso é muito feliz Isso é muito feliz Você ficou doidinha ontem, gente Ela já tava subindo o canal Hoje parou mais Eu pensei que era o YouTube Que tava com problema Eu juro, pera, tá, né? Eu digo Mô, deu problema no YouTube Liga pra lá Pra saber o que foi que houve Aproveitando, gente Se vocês quiserem patrocinar a gente Pode vir A gente faz um programinha assim Programa não Faz em programa A gente faz alguma coisa Assim pra vocês Por exemplo Se vocês for dono De algum negócio de bebida Alguma coisa Pode mandar uma caixinha de pitua Uma caixinha de cerveja Que a gente faz A gente fala da marca de vocês Tá querendo ser E eu tô fumando já É claro, com certeza, minha gente Pra que o trabalho? Pra que o trabalho? A gente vai Fazer nossa Caixa postal, né? Pra vocês verem a cartinha Alguma coisa assim pra gente Tá? Pra vocês verem a dinheiro Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi também uma Grande brincadeira Que tá 13 minutos, né? Focando A gente tá falando Um pouco de nós É assim Eu tenho 19 anos Pra quem não pergunta A gente mora em Parcira Eu tenho 19 anos Eu tenho 33 E isso não interfere Em nada Na nossa relação Pronto, acabou o fim Ah, sim Cruz Só quem pergunta, né? Tchau, tchau Até mais, gatinhas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau